Voltei a cantar porque senti saudade Do tempo em que eu andava na cidade Com sustenidos e bemóis Desenhados na minha voz A saudade rola, rola Como um disco de vitrola Começo a recordar Cantando em tom maior E acabo no tom menor Voltei a cantar No palco, na praça, no circo, num banco de jardim Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Bendigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Escravo, fugido, ou louco, barrido Vou fazer meu festival Mambembe Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Por baixo da terra Poeta Poeta, palhaço, pirata Corisco, errante, judeu Dormindo na estrada Não é nada, não é nada E esse mundo é todo meu Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Perdida na avenida Canta seu enredo Fora do carnaval Perdeu a saia Perdeu o emprego Desfila Natural Esquinas Mil buzinas Imagina orquestras Samba No chá Variz Viva a folia A dor não presta Felicidade Felicidade Sim O sol Ensolarará A estrada Dela A lua Lumiará O mar A vida é bela O sol A estrada Amarela E as ondas As ondas As ondas As ondas O sol Ensolarará A estrada Dela A lua Lumiará O mar A vida é bela O sol A estrada Amarela E as ondas As ondas As ondas As ondas Bambeia A cambaleia É dura Na queda Custa cair Em si Largou Família Bebeu Veneno E vai morrer De rir Paguei A devaneia Já apanhou A peça Mas pra quem Sabe olhar A flor A flor Também É Ferida Aberta E não Se vejo Orar O sol Ensolarará A estrada Dela A lua Lumiará O mar A vida É bela O sol A estrada Amarela E as ondas As ondas As ondas As ondas O sol Isolarará A estrada Dela E a lua Lua Lumiará O mar A vida É bela O sol A estrada Amarela E as ondas As ondas As ondas As ondas As ondas As ondas As he Amém